A festa de aniversário da mulher lá Pô, como é que eu... Aí ela começou a mostrar a câmera, né? Ele viu na televisão, todo mundo vai botando... Mãe, mãe! As fotos se mexendo! Pô, esse aí só parece que me vendeu o aipinho, né? É, as fotos... Ele fez um áudio... Eu tava lá na creche pra dizer assim, ó Teu aipinho é bom, eu digitei no Whatsapp Daí comecei a ir sozinha, né? Tchau, tchau!